Oi pessoas, o vídeo de hoje é o filme Imperdoável da Dona Netflix com a Sandra Bullock, que está perfeita neste drama que nos tenta fazer pensar. Tem muita gente falando mal do filme, torcendo o nariz para isso, torcendo o nariz para a Clealy, blá 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 blá. E aí, esse filme é bom? Ou esse filme é ruim? Eu já conto para vocês. Antes da gente ir para o vídeo, se você quiser saber curiosidades da vida pessoal e profissional da Sandra Bullock, tem um card rolando aqui em cima, clica nele que você vai para o vídeo. O filme conta a história de Ruth Slater, a diva Sandra Bullock, que ganha liberdade condicional após 20 anos de prisão pelo assassinato de um xerife. E o que vai acontecer? Ela tem que se adaptar à vida, certo? De ex-presidiária, e ela quer muito saber notícias e ver a irmã uma vez só, a irmã mais nova, Kate, que ela não vê desde que ela foi presa. Mas o filme não é só isso. E é aí que ele peca. São muitas tramas e subtramas para ser desenvolvido em uma hora e 52, e não dá tempo, fica tudo muito raso. Ó, vamos contar juntos. Um, primeiro, temos a protagonista, que é solta, tenta se adaptar numa sociedade que não a perdoa por ser uma cop killer, e a jornada de reencontrar a irmã. Olha aí, só isso é protagonista. Dois, temos a história da família do xerife que foi assassinado. Três, temos a história da família que adotou a Kate, a irmã mais nova, e a própria Kate, com todos os seus problemas. E aí nós temos ainda a família que comprou a casa onde a Kate morava quando seu assassinato. São quatro tramas e mais todas as subtramas que envolvem essas pessoas. Então, é muita coisa para uma hora e 52, e o filme peca aí. É onde ele fica fraco. Ele não é ruim, mas ele também não é um filme cinco estrelas. O elenco é bom demais. Você tem a Viola Davis, a voz suprema do Blues, totalmente desperdiçada. Você tem Vince Dionófrio, o rei do crime, do Demolidor. Você tem o John Berthal, do O Justiceiro. Você tem a irlandesa Eichelin Franciosi, da série Default. Todo mundo que aparece no filme, não vou falar todos os nomes, são muito bons. E são desperdiçados porque é muito pouco tempo. A Ruth Slater não é uma protagonista fácil de gostar. Ela é agressiva, durona, amargurada, arrogante. Ela vive na defensiva. E você entende que ela é assim devido a tudo que ela passou. E aí você fica procurando brechas pra poder encontrar a empatia que ela tanto precisa pra poder sobreviver nessa nova sociedade. E é aí que aparece o talento e o carisma de Sandra Bullock. A cada pancada a Kahoot leva da sociedade que não a perdoa por ser uma cop killer. E é aí que você vê nas nuances da atuação da Sandra Bullock a fragilidade e a força da personagem. São cenas onde ela tapa a explodir, que ela não explode, ela engole o choro e vai pra lá. E ela quer socar todo mundo mesmo. Ela dá um show de atuação onde você vai aos poucos perdoando a Ruth e torcendo pra que alguma coisa dê certo pra essa mulher. E aí, o filme é ruim? Não. O filme não é ruim. Ele só não consegue segurar todas as tramas. Aí ele acaba ficando na mesmice. Então ele é um, sei lá, uns três estrelas. Mas o que é gigante é a atuação da Sandra Bullock, que é de cinco estrelas. E eu tenho certeza que ela vai ser indicada pra Oscar. Vamos aguardar pra gente ver, certo? E uma coisa muito legal no filme é a realidade da cidade. Que normalmente em filmes a gente só vê situações pra você ir pra turismo. Ai, que linda essa cidade, quero visitar. Essa não. Ela mostra lá um monte de tendas desabrigadas. Fala assim, nossa gente, aqui também tem isso. Pode ir tranquilo, pega a Coca-Cola, pega o lenço, pega a pipoca. Porque quando tiver chegando o fim, você vai se emocionando. Eu me emocionei no final. Ah, me emocionei. Tá esperando o que pra marcar o filme na sua lista? Marca lá, aproveita, se inscreve no canal. Dá um joia, que é muito importante. Marca o sininho, compartilha pra aquele amigo que tá na dúvida. E bora ver o filme. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.